Pessoal, admirem a beleza incrível aqui de Balos. Depois de uma caminhada de duas horas, que a gente não conseguiu vir com o carro, quisemos correr o risco do carro alugado. Tomamos a caminhada de duas horas, chegamos ao topo da montanha, paramos um pouquinho para tomar uma água fresca. Chegamos, temos mais uns 10 minutos descendo, mas olha aí, sensacional. Calor de 27, 30 gramas por aí. Mais um ventinho que alivia um pouco. Nós viemos de lá. Valeu a pena o esforço, com certeza. Aproveitei a imagem. A imagem. Tchau.